Eu não sei o nome do próximo, vamos lá, vamos continuar aqui. Olá, tio Chico, aqui é Sérgio de Goiânia. Oi, Sérgio. Eu estava vendo seu vídeo sobre a Lander, e o pessoal falando lá que tem mil e um problemas, não sei o que, né? Aí você menciona sobre o trinca de quadro, né? Inclusive na Phaser. Eu tenho uma Phaser e esse é um item que me preocupou um pouco, sabe? E estou fazendo curso de mecânica de motos no Senai, né? E andei curiando com vários profissionais sobre essa problemática, que anda acontecendo até com alguma frequência, né? E a explicação mais sensata que eu tive, teve pessoal falando que é quem dá grau e tal, tem seu sentido também, né? Mas tem vários casos de pessoal que não abusa da moto e estava trincando. E a explicação mais sensata que eu tive, né? Que eu considerei mais sensata, é quando põe acessórios, por exemplo, mata cachorro, proteção de motor, aquela parte de baixo lá, o protetor de cárter, né? Que vem com outros parafusos. Aí a questão está nesses parafusos não originais, ou até mesmo os originais, que foi colocado com torque e outro, né? Que não o torque recomendado, né? Esses parafusos, eles vão afrouxando. Eles vão afrouxando. E com isso, vai aumentando a vibração ali, até causar a trinca. Então, assim, só te passar essa informação que eu achei mais pertinente, sabe? E nisso explica vários casos. Inclusive, tenho conhecidos com a mesma moto que dá um grau toda semana e até hoje não trincou. Mas, no caso deles, por não ter mexido, não ter colocado acessórios outros, né? No quadro. E, quando pôr, a recomendação que eu tive é de, de vez em quando, conferir o aperto e dar o reaperto, né? Abração, tio Chico. Beijo. Sérgio, concordo contigo. Tô de acordo. Concordo. Achei esse comentário que você trouxe pertinente, concordo. E eu vou trazer uma outra informação que eu estou apurando. Mas eu vou trazer a título de informação, mas não apurada, ok? Não apurada. Está ocorrendo com alguma CB500X o mesmo, mas não por instalação de acessórios. E sim, problema de fábrica. Tá? Aí, vamos... Já, já eu volto pra Fraser. Mas a CB500X está saindo de fábrica com um problema que tá folgando o parafuso do motor. E aí é o seguinte, gente. O motor, ele faz parte do chassi, né? Então, o chassi e motor, eles fazem parte desse conjunto pra criar essa questão estrutural da moto. E o motor faz parte de toda essa estrutura. Então, quando o motor, ele tá lá preso no chassi, e se há uma folga, e essa trepidação, ela sim, ela pode causar essa trinca. E ela pode causar um acidente terrível. Então, a CB500X, existem alguns relatos. E quando eu falo existem relatos, não é coisa pontual, não. Eu já vi vários relatos. Vários inscritos relatando. Proprietários. Já vi em canais, tá? Da internet, de mecânicos bem conhecidos. E tá acontecendo com moto nova. Tá? A CB500X. Eu acredito que a Honda já tomou conhecimento, porque isso tá ocorrendo já há alguns meses. E a Honda já tomou conhecimento disso. E já sanou o problema nesses novos lotes. Então, por isso que eu tô falando aqui. Mas eu não estou dizendo que tá ocorrendo e que isso é um problema. Eu tô simplesmente apurando. Mas eu também tô aguardando que a Honda, e eu acredito que a Honda Brasil, ela já tomou conhecimento e já melhorou essa situação. Porque algumas motos de 2021 e início de 2022, mas principalmente 2021, estavam saindo da linha de fabricação com um torque errado, ou com parafusos inadequados, ou algum problema que tava causando um problema estrutural na moto que trincava o chassi. Exatamente porque eu folgava bem no bloco do motor, onde o motor tá fixado no chassi. Imaginem o risco. Então, quando você fala isso da Faser, eu tô de acordo. Eu concordo com essa linha de raciocínio. Porque quando a pessoa fala que tá trincando por trincar, pra mim é grau. Não tem conversa. Mas quando vai nessa linha de raciocínio de que instalou um acessório e a própria montadora, ela não permite... Porque eu até recebi um inscrito hoje, uma mensagem no WhatsApp, de um inscrito perguntando se ele teria... Ele perderia a garantia se ele instalasse um guidão Oxi na sua Faser. Acho que foi na Faser. E eu disse que eu não sabia porque ele teria que ler o contrato de garantia. E todo mundo recebe esse contrato de garantia quando compra a moto. Quem compra a moto zero recebe sim. Tem um contrato de garantia que lá diz tudo o que pode fazer e o que não pode. E pelo que eu sei... Eu não gravei e cravei, na realidade. Eu não cravei pra esse inscrito porque era bom ele ler. Mas pelo que eu sei, as concessionárias, as montadoras, elas não permitem instalar nada. Isso é uma zerda. E elas acabam tendo essa vantagem jurídica porque quando ocorre um problema desse, elas falam, instalou um acessório. Então você perdeu a garantia. Se trincou o quadro porque você instalou um acessório e gerou essa folga no quadro, a culpa é sua. Má utilização. Ou mau uso, né? Que eles alegam. Isso acontece muito e acaba tendo essa jurisprudência. E eles acabam ganhando sempre. Porque a gente vai instalar um acessório e tá lá na garantia, no termo de garantia. Não é permitida a instalação de acessório. Perde a garantia. Então é isso que acontece. Então, sim, eu concordo com esse ponto de vista. Porque tem lógica, né? A pessoa vai lá, instala, e exatamente no ponto de fixação do motor, instala um protetor de motor. Que não é original. Não é de série. Então, obviamente, que pode gerar algum problema. Agora, também tem que verificar se é um parafuso, se tá usando o original, se é o torque, se a porca é autotravante, né? Se tem uma porca lá do outro lado autotravante. Tem que ver tudo isso, tá? Porque eu tô achando muito estranho. Porque é uma onda que tá acontecendo agora de trincadeira, junto com essa onda de grau, tá? Porque, sim, existe isso. Mas, você trazendo, Sérgio, essa informação, eu concordo, tá? Então, você que tá me assistindo, que comprou uma Phaser usada ou nova e tá instalando um acessório, um protetor de motor que vai tá usando essa mesma... esses mesmos parafusos lá que vão no bloco do motor pra fixação no quadro, muita atenção. Muito cuidado. E se ocorrer um problema, com certeza vocês vão perder a garantia porque estão instalando o acessório e a montadora... Com certeza não, porque eu tenho que ler o contrato, mas é quase certo. A montadora vai... Se ocorrer isso, a montadora vai dar como... Má utilização, né? Infelizmente. Mas, Sérgio, valeu pela informação e de utilidade pública, tá bom? Fiquem atentos vocês, tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.